Quatro homens foram detidos em Itapema. O repórter Pedro Mariano está por aqui e vai trazer informações em relação a esta situação. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Caleb. Boa tarde a você que acompanha o Balanço Geral. Pois é, esses quatro homens com idades entre 25 e 35 anos foram apontados por testemunhas como autores do crime da farra do boi que aconteceu neste domingo em Itapema. Após confessarem à polícia, eles devem agora responder por maus tratos. Os homens assinaram o termo circunstanciado e logo depois foram liberados. Já o boi que sofreu a agressão foi encontrado amarrado junto a uma árvore em uma trilha na mata do bairro Sertão Trumbudo. O local ficava a cerca de 3 quilômetros de distância da via principal. O animal foi resgatado pelo grupo de operações de resgate com o auxílio da Polícia Militar Ambiental. E a gente reforça a informação, né, Caleb, que a farra do boi, muito comum aqui no litoral catarinense, é considerada ilegal desde 1998. E quem for pego realizando esta prática pode ficar até um ano na cadeia. Eu volto aos estúdios. Obrigado, Pedro. E não adianta dizer que não sabia porque é crime instituído por lei no estado de Santa Catarina e tem que ser combatido. Uma mulher de 46 anos morreu literalmente de susto. Sabia disso? Quem vai trazer informações pra gente? A repórter Tainá Costa, que retorna agora com esta notícia. O que aconteceu com ela e o que aconteceu lá na cidade de Balneário Pissarras? Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Caleb. Boa tarde a todos que estão assistindo o Balanço Geral neste início de semana. Essa situação aconteceu na madrugada de ontem, domingo. A casa foi totalmente destruída pelo incêndio e a moradora não sofreu ferimentos por conta do fogo. Mas sim, ela sofreu um mau súbito ao ver toda aquela situação muito grave, né? O corpo de bombeiros militar foi acionado por volta da meia-noite e 45 pra atender essa ocorrência de incêndio no centro de Balneário Pissarras, na rua Adolfo Cabral. Ao chegar no local, o fogo já havia consumido toda a casa de cerca de 60 metros quadrados. Além de combater o fogo no local, os bombeiros realizaram o resfriamento das paredes das edificações vizinhas pra evitar que o fogo se propagasse pra outros imóveis. Os bombeiros militares e os bombeiros voluntários de Barra Velha foram acionados pra prestar apoio nessa ocorrência. Cerca de 13 mil litros de águas foram usados pra combater as chamas. A proprietária da residência, uma mulher de 46 anos, segundo os bombeiros, foi encaminhada ao pronto atendimento de Balneário Pissarras, já inconsciente, mas com sinais vitais. A prefeitura do município informou que a vítima chegou ao PA sem vida. Foi feito manobras de ressuscitação, mas sem sucesso. Caleb, volto com você aí no estúdio. Muito obrigado. Que situação é essa? Balneário Pissarras estive lá no sábado, fim de semana. Cidade está crescendo, desenvolvendo. Cada dia maior, atraindo muita gente aqui pra nossa região. Cidade está crescendo.